Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita. Se você está chegando agora no canal, vai lá, cara, já se inscreve. Vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto. Hoje a gente vai falar do Guns N' Roses e o incidente em St. Louis em 1991. Hoje a gente vai esminuçar o que aconteceu ali naquele fatídico 2 de julho. Bom galera, para fazer esse vídeo de hoje, vou falar baseado no livro do Mick Wall, Guns N' Roses, o último dos gigantes, no livro do Slash, a biografia do Slash, e a biografia do Duffy é tão fácil. Bom galera, então antes de falar sobre o incidente que aconteceu naquele show lá do dia 2 de julho, no Riverport Amphitheater, em St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, vamos lembrar que tanto o Duffy quanto o Slash, eles são categóricos em afirmar que naquela época o nível de estrelismo do Axl Rose já andava nas alturas. E aí eu quero deixar bem claro aqui, isso aí é uma coisa particular, eu sou fã de Guns N' Roses, porém, nunca concordei com essas crises de estrelismo do Axl Rose, porque eu sei que tem fãs aí, que os caras são tão fanáticos, que os caras defendem tudo que o Axl Rose faz. Eu já não acho que o caminho é por aí. A questão é a seguinte, cara, o Axl Rose estava atrasando os shows, o Slash e o Duffy deixam isso claro nas biografias, que eles eram contra esse comportamento, mas que ninguém chegava para confrontar o Axl Rose nessa época. Então o Axl Rose, ele meio que já tinha tomado as rédeas da coisa, e os caras acabavam seguindo as ordens do Axl Rose, ninguém confrontava, então os atrasos estavam sendo cada vez mais frequentes, isso incomodava todo mundo, mas ninguém falava nada. Nesse dia o Slash recorda que eles estavam com uma hora de atraso, e isso aí até que era considerado, na época, até que eles consideravam uma hora pouco atraso, com o Axl Rose, chega lá atrasado 3, 4 horas, e eles lembram, tanto o Duffy quanto o Slash, que eles já tinham tocado os 90 minutos previstos em contrato, eles tinham contrato que eles deveriam tocar pelo menos 90 minutos, eles já tinham tocado 15 músicas, eles estavam tocando Rocket Queen, porém, ainda tinham mais algumas coisas para eles tocarem. Lembrando também que nessa época, os álbuns Use Your Illusion não tinham sido lançados ainda, estavam próximos de serem lançados, mas não tinha saído ainda, e eles estavam fazendo essa turnê aí pelos Estados Unidos, bem dizer, não era para promover o álbum, porque o álbum não tinha sido lançado, mas já estavam com toda a estrutura para a turnê do Use Your Illusion, já tinham palco, estavam tocando várias músicas, aliás, mais da metade do show, eram de músicas novas, né, as músicas não tinham sido lançadas ainda, mas eram músicas novas, músicas do Use Your Illusion. E eles tinham mais coisas ainda para tocar, foi quando o Axl Rose viu o cara na plateia filmando. Naquela época era expressamente proibido filmar e fotografar os shows. Inclusive, o Guns N' Roses, eles estavam filmando de forma profissional o show, até para o futuro DVD aí que eles queriam lançar de documentários, né? Então eles estavam, eles tinham a equipe deles de filmagem, e o sujeito em questão é um sujeito chamado William Stephenson, também conhecido como Stump. Pois é, esse cara estava filmando, o Axl Rose viu, alertou a segurança, a segurança aparentemente não deu muita importância, e o Axl Rose decidiu resolver as coisas por conta própria. Então ele achou por bem pular lá no meio da plateia e sair um braço com o Stump. Hey, change that! Change that! Now, hit that guy and change that! I'll take it, goddammit! Well, thanks to the lame-ass security, I'm going home! It's about the microphone, we're out of here! Bom, como vocês puderam conferir no vídeo, o Axl Rose retorna ao palco e ele se despede da plateia, dizendo que ele estava indo embora por conta da segurança, né? Porque a segurança não tinha feito o serviço dela direito, e a banda continua ali fazendo uma jam ali, continua improvisando, e segundo o Slash, ele foi até o canto do palco. Na época, o empresário da banda era o Doug Goldstein, e o empresário falou para ele que o Axl não ia voltar, porque o Axl já estava acostumado a fazer esse tipo de presepada, por vezes saía do palco, depois ele retornava, algum tempo depois, e aí o Slash fala que o Axl Rose tinha quebrado o microfone e que eles não podiam mais tocar, e aí eles saem do palco. Bom, segundo o empresário, ele foi até o camarim do Axl Rose, parece que ele estava com um corte no joelho, e ele pediu ao empresário mais dois minutos, porque ele precisava de um tempo para ele, ele ia se limpar, e depois ele iria voltar ao palco. Na época, o Slash fala também que cada um tinha o seu camarim, e o Duff, inclusive, ele fala que eles só se viam como uma unidade enquanto eles estavam no palco. Já naquela época, era cada um por si, eles meio que já estavam andando separados, limusines separadas, cada um ia para onde queria, eles não faziam mais as coisas juntos. E aí, o que aconteceu? Eles foram cada um para o seu camarim, e eles ficaram esperando para ver se eles iam voltar para o palco ou não. Aí, dez de um segundo, o Duff, dez minutos depois, foi avisado que o Axl Rose iria voltar para o palco. Porém, eles não sabiam que naquele momento a situação já estava incontrolável. O que aconteceu? Como a plateia viu que a banda não voltava, os caras começaram a fazer pressão para invadir o palco. E aí, segundo o Duff narra, entre o palco e os camarins, parece que tinham algumas portas, e essas portas tinham travas e tinham algumas correntes. Então, eles, do lado de dentro, só estavam escutando a plateia, e eles começaram a escutar que estavam uns estrondos muito grandes. Eles não sabiam, mas a plateia já tinha invadido o palco, e eles estavam destruindo tudo, cara. Eles estavam destruindo o equipamento da banda, estavam destruindo a arena, e a segurança que tinha ali não conseguia conter todo mundo, foi chamar a polícia, e o negócio demorou para ser resolvido. O prejuízo estimado da arena, cara, foi de 250 mil dólares, o Guns N' Roses, eles perderam todo o equipamento, e aí a banda foi informada que eles precisavam sair dali urgente, eles falaram que eles queriam voltar, mas cada ano não tem mais condição, já estão quebrando tudo. Eles tiveram que sair escoltados, tiveram que sair escondidos, e aí o empresário pediu para o gerente de turnê avisar o hotel em Chicago, que seria o próximo show, para que eles iriam chegar mais cedo, e o show de Chicago seria depois de dois dias, parece. E aí ele pediu ao agente de turnê, avisa o hotel lá, porque os caras vão chegar mais cedo. Eles tiveram que sair escondidos, e rapidamente eles arrumaram para a cidade de Chicago, até para evitar qualquer problema jurídico. Bom, o que aconteceu? O show de Chicago teve que ser cancelado, porque não tinha equipamento, eles tiveram que providenciar novos equipamentos, e o próximo show do Guns N' Roses, ele só foi realizado quase uma semana depois, a mais de mil quilômetros de distância, na cidade de Dallas, porque eles precisaram providenciar os equipamentos, que não tinha, não houve tempo hábil para eles poderem realizar o show em Chicago, e eles só foram fazer o show seguinte em Dallas. Depois disso, o Guns N' Roses acabou embarcando em uma turnê europeia, e o Guns N' Roses, obviamente, foi processado, e ele acabou sendo preso. Quando o Guns N' Roses voltou em 92 para os Estados Unidos, que eles desembarcaram em Nova Iorque, o Guns N' Roses foi preso para prestar contas aí por causa desse incidente aí em Santos Louros. Infelizmente, a boleda ficou marcada aí por causa desse incidente, inclusive, o Axl Rose colocou lá no encarte, lá na sessão de agradecimentos, ele colocou uma mensagem aí para a cidade de Santos Louros, onde ele colocou Fuck you, Santos Louros. Bom, acho que isso não foi muito legal da parte dele, né, principalmente por causa da atitude dele, eu acho que ele poderia ter resolvido as coisas de outra forma. A questão é que o Guns N' Roses acabou sendo banido de tocar na cidade, e a banda só pôde tocar mais de 20 anos depois, quando o Guns N' Roses retornou já com a nova formação da banda, e aí eles fizeram um show aí em Santos Louros, foi justamente na turnê de reunião, aparentemente, um correu de forma tranquila. Bom, galera, vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham curtido, não deixem de conferir os outros vídeos do Rods Online, eu vou pedir que vocês compartilhem o link do canal com os amigos aí também, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui, até o próximo, um abraço a todos, valeu, fui!